Hora certa, Shop Tudo com a Fast Shop. Você vai encontrar aqui eletrodomésticos, eletrônicos, informática e também telefonia celular. Na loja da Zakinar, que nesse fim de semana, eles estão fazendo super promoções pra você. Quer ver? A gente começa aqui, ó, com a Lava-louças Bosch Comfort Class. Capacidade pra 12 pessoas. Custava R$ 1.290. Tá saindo neste fim de semana, você não pode perder por R$ 899. R$ 899. Só R$ 899. É uma super lava-louças com a marca Bosch que você já conhece, tá? E tem mais, ó. Tem promoção de peça de mostruário também aqui na loja de Santana, na Zakinar. Que só nessa loja você vai encontrar essa peça aqui, ó. Lavadora Brastemp, super capacidade 9kg, 4 ciclos de lavagem, mais 16 programas. Peça de mostruário, essa que você tá vendo aí. Saindo por R$ 799. Forma de pagamento. Aí é que fica bom. Você passa aqui e conversa com eles, tá bom? É só vir. São muitas formas de pagamento. É só vir até a loja e conversar com eles. De segunda a sábado, das 9h às 22h. Domingo, das 11h até às 20h. Avenida Zakinar, 1650 Santana. Estacionamento é grátis pro seu carro. Telefone 69504755. 69504755. Fast Shop, você não vai perder, vai? Então vem.